É isso mesmo, a cara acho que não cansa na adega revoada, vamo que vamo Ah, namorão, namorão, ê DJ Esculacha, ô Petipo, sem coleira, haha DJ Rose, ô presidente da putaria, haha Quando a mulher tá doidona tem um sentimento natural Descorrega bolada pra checa, tô certo, gostou de cima do meu pau Vem bocetando pau, bocetando pau, bocetando pau Descorrega bolada pra checa, tô certo, gostou de cima do meu pau Vem bocetando pau, bocetando pau, bocetando pau Ela tá muito louca de lança e maconha, tá doida pra se perder Chega no bairro, ela fica emblazada, hoje ela quer se envolver Joga boletinha, presta atenção, bala via, você fala, te vou no modo normal Eu não sei mais o que que eu faço Quando a novinha me vê Ela fica safadinha E eu já sei o que ela vai querer Ela quer fuder, ela quer fuder Ela quer fuder, ela quer fuder Não sei se é na onda da bola Ou na onda do MD Ela quer fuder, ela quer fuder Ela quer fuder, ela quer fuder Não sei se é na onda da bola Ou na onda do MD Ela quer fuder, ela quer fuder Não sei se é na onda da bola Ou na onda do MD É isso mesmo Aquelas crocâncias na guerra é burrada Vamos que vamos Ah, na moral, na moral Ei, de Deus, culacha Oh, pitbull Sem colheira Oh, pitbull DJ Rose Oh, presidente da putaria Quando a mulher tá doidona tem um sentimento natural Quando a mulher tá doidona tem um sentimento natural Ela tá muito louca de lança e maconha Tá doida pra se perder Chega no bar, ela fica emblazada Hoje ela quer se envolver Joga a pocetinha Presta atenção Pra um navia se aprende com cima no modo normal Toma o doma eu Toma o doma ao doma ao! Toma o doma ao! Toma o doma ao! Eu não sei mas o que que eu faço, quando a novinha me ver Ela pica safadinha e eu já sei o que ela vai querer Ela quer fuder, ela quer fuder, ela quer fuder, ela quer fuder Não sei se é na onda da bala ou na onda do MD Ela quer fuder, ela quer fuder, ela quer fuder Não sei se é na onda da bala ou na onda do MD Ela quer voodem, ela quer voodem, ela quer voodem, ela quer voodem Não se ensina a onda da bola, vão dar onda T.M.D. Raiz colacha, vapo, executamos a concorrência